Lá de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu Deus nos quer sorrindo mas às vezes é tão difícil nas nossas vidas não escutarmos Deus Luiz acabou de falar conosco sobre a pedagogia das aflições Deus nos dá aflições porque precisamos dela para refletir, para pensar e até para conversar com ela Madre Teresa de Calcutá uma vez foi perguntada como é que ela falava com Deus e ela disse Deus não fala mas eu escuto e você como é que fala com Ele eu não falo mas Ele escuta Deus fala conosco no cotidiano da vida as diversas situações que a gente passa pela vida se a gente prestar atenção a gente vai ver que Deus está falando conosco através da criança através do idoso através do pai, da mãe no trabalho em cada interação que a gente tem tem uma palavra de Deus que se a gente parar e pensar a gente vai entender que Deus está falando conosco o tempo inteiro mas temos que parar e pensar hoje a nossa palestra que nos será dada pelo nosso querido irmão César Braga Saíd o tema é a conquista da saúde integral César ele é pedagogo e psicólogo e ele é espírita há 36 anos autor de mais de 30 livros voltados para o público infanto, juvenil e adulto e foi publicado por diversas editoras espíritas atualmente ele trabalha no grupo de estudos espíritas Francisco de Assis e Nova Iguaçu e o César está lançando um livro aqui conosco que chama-se Meditação e Espiritismo através da meditação é uma das formas que a gente consegue falar com Deus sem palavras mas no silêncio porque é no silêncio que Deus nos fala o coração ele brota dentro de nós a fala dele é impressionante mas requer um certo preparo uma certa adaptação para conseguirmos escutar Deus que fala através de nós então eu peço ao César que fale para nós sobre essa conquista da saúde integral e que nos ajude o César após a sua palestra vai estar autografando o seu livro muito obrigado César pela oportunidade de nos escutarmos a você pode se dirigir ao Paulo obrigado bom dia a todos e a todas é uma alegria muito grande retornar a essa casa que tantos serviços presta ao ser humano para o seu crescimento para a sua evolução e sobretudo e sobretudo para a sua cura interior a cura mais profunda de dentro para fora há alguns anos a organização mundial de saúde estabeleceu que saúde não é apenas a ausência de doenças mas um estado de bem-estar físico mental social econômico e espiritual a partir deste conceito tão amplo tão largo da organização mundial de saúde é possível que paremos e pensemos então quem é que tem esta saúde ampla e restrita e talvez concluamos que bem poucas sejam as pessoas na face da terra que gozem de uma saúde tão ampla tão profunda ainda assim cabe a cada um de nós espírito reencarnado na terra nos esforçarmos em busca desta saúde integral porque o grande beneficiado a grande beneficiada seremos nós mesmos e se não podemos ainda lograr alcançar esse nível esse patamar de saúde podemos perfeitamente conquistar aquela que nos seja acessível viável alcançável mediante os nossos esforços iniciativas nesse sentido nós estamos trazendo nesse livro que o nosso companheiro já anunciou meditação e espiritismo particularmente num de seus capítulos o capítulo 5 que fala sobre o olhar de Emmanuel Emmanuel o guia do nosso querido Chico Xavier neste capítulo particularmente nós estabelecemos eu e minha esposa que é autora também da obra uma correlação entre alguns dos princípios da meditação alguns dos princípios do evangelho a luz do espiritismo e alguns dos princípios da saúde integral e nesse capítulo nós então inserimos um total de sete itens que vamos apresentar de forma bem sintética nessa manhã para vocês como diretrizes a fim de que possamos alcançar a nossa cura interior porque ainda que o nosso corpo padeça ainda que as injunções terrenas as provas e expiações nos desafiem cotidianamente é perfeitamente possível num mundo como o nosso que passa para uma transição para a condição de mundo de regeneração alcançarmos um nível melhor de saúde mental emocional e física e o que vamos ligeiramente citar é óbvio que inclui o campo da alimentação inclui a moradia digna inclui uma boa ou uma satisfatória remuneração em torno dos trabalhos que realizamos no campo da profissão é óbvio que inclui hábitos de moderação em relação ao consumo se não nos tornarmos minimalistas na acepção mais estrita da palavra mas que sejamos capazes de rever o quanto esse mundo enlouquecido que nos estimula a consumir a gastar muitas vezes contribui com estes apelos para o nosso adoecimento a meditação nos traz um convite a desaceleração todos certamente já ouvimos falar daquela expressão cunhada pelo psiquiatra Augusto Cury o SPA a síndrome do pensamento acelerado portanto ir na contramão dessa aceleração desacelerando um pouco é alcançar maior cota de serenidade a fim de lidarmos com as agruras da vida com os desafios que constantemente a existência na terra nos coloca a braços fazendo com que a gente precise buscar recursos internos e a meditação que é acessível para toda e qualquer criatura é esse convite ao recolhimento a desaceleração e sobretudo ao silêncio interno sempre temos muito para falar mas nem sempre paramos para ouvir é o espírito Joana de Angelis que numa de suas obras pela psicografia de Divaldo Pereira Franco vem nos dizer que pela oração nós falamos a Deus mas pela meditação nós ouvimos as suas respostas e para isso é preciso silêncio interior uma mente que gosta de tagarelar uma mente muito falante dificilmente vai ler ouvir e registrar os sinais divinos que se encontram espalhados por toda parte e quem tem um mínimo de sensibilidade haverá de registrar esses sinais e essas respostas então o primeiro item no capítulo olhar de Emmanuel se refere ao não julgamento porque nós julgamos o tempo inteiro julgamos o livro que lemos o filme que assistimos a palestra pública o restaurante o restaurante que visitamos e julgamos a relação preço com a quantidade e a qualidade da comida ofertada mas é preciso que a gente tente colocar um intervalo entre o juízo que pensamos entre essa aferição rápida instintiva impulsiva e o momento em que externamos a nossa apreciação em torno da palestra do livro da peça de teatro da comida ingerida estabelecermos intervalos as estações do ano possuem intervalos entre as notas musicais existem intervalos nós quando de acordo com a nossa profissão saímos de férias ou fazemos um recesso é um intervalo a nossa respiração é feita de intervalos muito rápidos e sutis entre o inspirar retendo momentaneamente o ar e o expirar são intervalos quando conseguimos estabelecer intervalos nos nossos pensamentos logramos alcançar um pouco mais de paz de serenidade de bem estar o julgamento nos coloca constantemente na contramão disso se conseguirmos ser um pouco mais contemplativos alcançaremos maior harmonia e aí eu me lembro de uma amiga que todos os dias pegava o trem em Nova Iguaçu para ir a um subúrbio do Rio de Janeiro trabalhar ela médica profissional da medicina e ela percebia ela cismou com uma pessoa muito jovem que nunca cedia o lugar no trem ela própria ia em pé e percebia que aquela pessoa tão cheia de vigor de forças poderia ceder o lugar ou para ela ou para qualquer criatura idosa ou com alguma deficiência que entrasse naquele vagão e durante meses ela seguiu nesse julgamento nessa sentenciação até que um dia esta pessoa se levantou e ela pensou ah finalmente a ficha caiu a chave virou e no que a pessoa se levantou e desarmou uma bengala para sair ela se deu conta que a pessoa a jovem robusta tinha uma deficiência visual era cega e aí ela pensou puxa se eu soubesse que ela era deficiente visual eu não teria julgado ela esse tempo todo ah se eu soubesse e quantos de nós que estamos aqui nessa manhã poderíamos também expressar desta maneira ah se eu soubesse porque via de regra estereotipamos carimbamos e assinamos essa pessoa é muito autoritária aquela criatura é um poço de vaidade aquele outro é muito egoísta mas que pessoa chata a gente dificilmente considera que a criatura está a gente já diz que ela é de forma taxativa de julgamento em julgamento nós vamos distorcendo a realidade e criando ilusões fantasias na nossa cabeça em torno das pessoas que nos rodeiam daí Jung o psiquiatra suíço muito conhecido dizer que quem olha para fora sonha mas quem olha para dentro desperta daí Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos nos convidara a esse repasse diário das nossas ações para que não acumulemos tanto lixo mental tanta distração tanta aceleração porque a aceleração nos põe na direção do futuro a ansiedade é o excesso de futuro mesmo que esse futuro seja hoje domingo após a reunião da casa de Frei Luiz porque se eu não localizo a minha atenção e a minha concentração aqui e eu já estou pensando no que farei quando sair daqui sendo que eu ainda estou aqui isso é ansiedade pode não ser um transtorno de ansiedade uma síndrome ansiosa mas é uma postura de uma criatura ansiosa que não está aonde o seu corpo se encontra quando eu arrasto o meu passado e o revivo de forma recorrente o excesso de passado nos põe na direção dos transtornos do humor particularmente a depressão pela dificuldade em digerir o que aconteceu em ressignificar escrevendo novas páginas no livro da nossa vida e também o excesso de presente nos põe na direção do estresse então a semelhança daqueles relógios de antigamente que a gente só encontra em casas mais antigas ou nos lares de pessoas que gostam de objetos antigos outras vezes em museus nós temos o pêndulo então precisamos ir ao futuro precisamos precisamos retornar ao passado vez por outra claro que sim precisamos nos localizar na maior parte do tempo no presente é óbvio então esse movimento pendular é o que vai caracterizar uma mente mais sadia desde que a prioridade o foco seja no aqui e seja no agora que inclusive é livro de um autor da editora do lar de Frei Luiz o livro dele chama-se aqui e agora José Carlos de Luca no entanto o livro que ele publicou por aqui é levantar e seguir uma obra também fantástica portanto julgar o tempo inteiro nos leva ao pensamento acelerado a precipitação e também ao adoecimento Emmanuel vai nos dizer na pergunta 63 do livro O Consolador que nós podemos discernir julgar é ato é prerrogativa divina porque apenas o Criador conhece todas as nossas existências sonda as nossas intenções mais secretas mas o hábito de discernir esse é um atributo humano que nós podemos lançar mão para aferir o que gostamos ou não para exprimir as nossas opiniões e os nossos juízos particulares um segundo caminho ou um segundo passo para alcançarmos essa cura interior é a paciência e nesse capítulo parece que nós já temos PHD somos pós-graduados não é mesmo gente todos aqui somos criaturas verdadeiramente pacientes não no fundo nós não temos pós-graduação em paciência nós estamos é nos alfabetizando ainda nessa ciência da paz nessa arte de aguardar e os frequentadores desta casa são instados sobretudo ao término das reuniões diante do trânsito até alcançar a própria casa ou a via que nos direcione a nossa casa ao exercício da paciência no atendimento fraterno na triagem paciência e até que ponto uma série de doenças de enfermidades não nasceram no nosso organismo no nosso psiquismo no nosso emocional como fruto da falta da ausência da paciência Emmanuel vai dizer através de Chico que verdadeiramente paciente é a pessoa que é capaz de responder a uma mesma pergunta cinco vezes sem alterar o tom de voz ah então eu estou fora eu não me enquadro nisso é possível que na segunda vez que a criatura pergunte a gente já pense assim deve ter alguma deficiência auditiva pode ser cera no ouvido na terceira a gente não não é possível eu sou tão claro tão direto na minha maneira de me expressar mais uma vez é possível que a gente já nem queira mais repetir a resposta professores sobretudo nos dias atuais são chamados continuamente a esse exercício pais com os filhos filhos diante dos pais as esposas com seus respectivos maridos cônjuges sobretudo depois que o marido se aposenta e fica dentro de casa aí é que o teste de paciência é grandioso mas se ele vem para o lar de Frei Luiz trabalhar como voluntário ele já volta melhor para casa então e o mesmo vale obviamente para as mulheres é preciso que a paciência seja cultivada como um jardim como cuidamos das nossas plantas do nosso pet como cuidamos do corpo caminhando indo ao pilates a uma academia a hidroginástica é preciso cultivar porque todos temos como afirmou o espírito Joana de Ângeles no livro Filhos de Deus todos temos em nós um recanto seguro que só nós podemos acessar diz a benfeitora que há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus que nesse recanto existe uma frase da Bíblia que nos seja uma frase preferida há um campo florido há um amanhecer risonho existe a policromia de uma pintura há um céu estrelado que não sai da nossa memória há uma declaração de amor há uma música que marcou a nossa vida é o nosso recanto seguro quando conseguimos acessá-lo pelas vias da oração da meditação do silêncio interior e também do trabalho voluntário no campo da caridade nós conseguimos ampliar dilatar a nossa paciência interior e essa paciência me faz lembrar de uma amiga médium do centro espírita León Deni que certamente muitos aqui conhecem ou até já visitaram a casa ou pelo menos ouviram falar lá em Bento Ribeiro essa trabalhadora havia atuado nos passes e saiu um pouco mais tarde do centro e o ponto de ônibus sobretudo para quem vai em direção a Baixada Fluminense não é um ponto que ofereça nenhum tipo de cobertura e é muito próximo da rua e ela saiu atrasada chegou no ponto e o ônibus que era o último que ela não podia perder passou ela fez o sinal com o braço e o ônibus passou direto e nesse momento ela esqueceu de tudo o que ela havia aprendido no espiritismo e disse simplesmente assim passou em voz alta que encontre ali na frente um poste e no que ela fala ela olha para o lado e vê que havia algumas pessoas que tinham tomado passe com ela e numa fração de segundo ela diz mas que você consiga se desviar coisas que a impaciência pressas peças que ela nos prega e logo em seguida ela descobriu que aquele não era o último ele era o penúltimo porque logo a frente mais alguns minutos veio sim o último e o que era melhor deu para ela ir sentada não precisou ir como quem pega o japeri espremido numa lata de sardinha mas a impaciência a precipitação nos põe nos põe em situações vexatórias em saias apertadas ou calças apertadas há uma frase que se encontra no livro missionários da luz no capítulo 7 e é uma frase de Alexandre o mentor espiritual em se referindo a uma criatura que estava em profundo desequilíbrio Alexandre se expressou nos seguintes termos você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral então não foi um vírus não foi uma bactéria não foi um obsessor ele simplesmente se desorganizou pelas preocupações excessivas quando cultivamos a meditação a oração o hábito do estudo o silêncio interior e a capacidade de ouvir o outro e para ouvir o outro não é preciso que sejamos terapeutas psicólogos psicólogas podemos ouvir o outro no ônibus no trem sentado nos bancos na triagem que é feita no atendimento fraterno podemos ouvir o outro no supermercado numa fila de banco podemos não vamos passar o dia ouvindo o outro muitas vezes a caridade do ouvir ela tem escasseado na vida social porque todos queremos falar pelos cotovelos mas não queremos mais ouvir muitas vezes até numa palestra mas essa palestra não acaba mas nós ficamos duas horas assistindo um jogo de futebol nós quando estamos assistindo uma série da netflix nós maratonamos passamos três quatro horas ali levantamos vamos ao banheiro comemos alguma coisa mas na hora de uma palestra de 45 minutos ou 50 ou 40 nós ficamos como diz uma amiga minha nordestina igual siri na lata ficamos inquietos e nos coçamos quando estamos recebendo uma nutrição espiritual alguma coisa que vai nas profundezas da nossa alma com elementos diretrizes princípios orientações que são verdadeiras receitas para que consigamos no nosso dia a dia lidar melhor com as provas e com as expiações então a paciência é o segundo passo que precisamos tentar dar na direção de uma saúde integral terceiro passo mente de iniciante não, mas eu tenho 40 anos de espiritismo não, mas porque eu já nasci num lar espírita não, porque eu já li toda a codificação a série André Luiz Ivone Pereira tudo que se publica na livraria do Frei Luiz na editora eu já li então você não tem mais nada para aprender não, mas eu sou médium há 35 anos e já sabe de tudo de mediunidade não, eu não preciso ouvir palestra e a criatura vai se enchendo de uma arrogância de uma prepotência que vai na contramão da humildade da modéstia do aprendizado constante da abertura que o espírito precisa para seguir evoluindo não, mas eu só ouço fulano por uma questão de educação não tem nada para aprender com fulano ou com fulana uma vez na sala de aula o professor entrou e durante 30 minutos ele apresentou o currículo dele 30 minutos e nós alunos da graduação íamos nos sentindo cada vez menores parece que a gente ia até se escondendo como aquele personagem do Chico Anísio na escolinha que não quer ser chamado né Nelson da Capitinga a gente ia e aí depois ele nos deu a condição de nos apresentarmos mas ele fez esse movimento de uma forma muito altiva e que nós fomos nos sentindo muito pequeninos a fala dele não nos empoderou no sentido olha eu tenho muito para passar transmitir para vocês estejam comigo vamos trocar vamos crescer juntos e aí um colega nosso então falou professor eu posso me apresentar então posso começar ele pode e o aluno muito gaiato disse assim depois de tudo que o senhor falou eu só quero dizer que eu sou a décima pessoa depois de ninguém e o professor então percebeu que a sua apresentação houvera sido muito deselegante porque ela não teve um caráter informativo ela teve um caráter de estabelecer uma hierarquia de poder na sala de aula a mente de iniciante nos faz recordar Jesus quando nos diz deixai que venham a mim os pequeninos porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham e o que caracteriza uma criança como essas que são assistidas de forma tão harmoniosa e tão bem feita pelo lar de Frei Luiz curiosidade espontaneidade alegria vontade de conhecer quando Jesus nos ensina algo sobre a infância e nos convida a nos assemelharmos a uma criança é um convite a essa abertura a essa mente de principiante então não importa se você escreveu livros se você faz palestra se você dirige casa espírita se você incorpora espíritos e nem o tipo de mediunidade que você possua somos eternos aprendizes nunca estamos prontos o único pronto entre aspas que passou pela terra questão 625 de um livro dos espíritos Jesus modelo e guia todos os demais os grandes avatares na China na Índia no antigo Egito na Grécia todos eles enviados pelo mestre dos mestres aprendizes do mestre maior que é Jesus Cristo portanto se nós nos mantivermos abertos nós seremos capazes de aprender e de desaprender porque há uma poesia muito bonita de Alberto Caeiro pseudônimo de Fernando Pessoa um dos heterônimos de Fernando Pessoa que fala sobre a importância da desaprendizagem é preciso desaprender padrões mentais condicionamentos ideias fixas essa sensação de que já sabemos tudo de que o mundo não tem mais nada a nos ensinar nada que possamos decifrar conhecer mente de principiante quarto item do total de sete confiança quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida Mateus capítulo 6 item 27 e aí é Emmanuel quem vai nos dizer no livro fonte viva quem duvida de si perturba o auxílio divino em si mesmo se eu duvidar constantemente da minha capacidade de realizar de criar de fazer se eu sempre me julgar um zero à esquerda eu estou indo na contramão das próprias palavras do Cristo porque quem nos empoderou e nos empodera constantemente no bom sentido da palavra empoderamento é Jesus vós sois deuses podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo é o Cristo o coach por excelência o mestre por excelência o terapeuta das multidões o psicólogo das nossas almas o amigo divino é ele quem nos diz que nós precisamos confiar nos nossos talentos acreditar na possibilidade sim de uma cura se estamos fazendo tudo que se encontra ao nosso alcance e pensar que a cura maior que não devemos perder de vista é a cura interna porque é ela que vai se refletir no nosso exterior no nosso corpo no nosso organismo encontramos pessoas muito saudáveis do ponto de vista físico mas com a alma enferma e encontramos corpos enfermiços adoecidos em almas profundamente saudáveis o ideal que perseguimos é o corpo e a alma saudáveis mas num mundo de provas e expiações nem sempre as pecinhas do lego se encaixam porque somos herdeiros de nós mesmos do que fizemos nesta vida causas atuais das aflições do que fizemos no nosso ontem causas anteriores das aflições como nos ensina o evangelho segundo o espiritismo quinto item não esforço ué mas a gente não tem que se esforçar nós temos sim que fazermos esforços para várias coisas mas às vezes a gente faz esforço demasiado a gente se desgasta às vezes um assunto que pode ser resolvido com um pouco de silêncio a gente entra no litígio no atrito o conflito é da espécie humana nos diz o espírito Joana de Angelis no livro momentos de saúde e consciência mas a gente pega o conflito que bem administrado gera crescimento novos olhares amplia a nossa capacidade de discernimento e transformamos o conflito em confronto e aí o nosso diálogo não é diálogo é um ringue em que somos boxeadores e queremos vencer o outro e aí nós disputamos e via de regra criamos monólogos paralelos um fala de uma coisa o outro fala de outra não estabelecemos pontes criamos foços abismos na nossa relação de diálogo de entendimento mútuo recíproco com isso nós gastamos energia de forma demasiada o perfeccionista uma pessoa que esteja sofrendo de toque transtorno obsessivo compulsivo a sepsia a organização a checagem tudo isso gera um desgaste muito grande de tempo e de energia quando nós brigamos com os nossos pensamentos assim como o respirar envolve o inalar e o expelir os pensamentos vêm e vão e nós já aprendemos a luz do espiritismo que não há nenhum problema se um pensamento estranho nos visitar o problema é a gente convidar ele para fazer morada dentro de nós o passarinho pode pousar na nossa cabeça mas daí a deixar que ele faça ninho é uma distância muito grande e nós vamos adoecendo quando o ninho o puxadinho do pensamento vai sendo construído na nossa casa mental e a casa mental é que regula que comanda todas as demais funções da nossa vida orgânica a contemplação nos tira um pouco do esforço constante ninguém olha para um pôr do sol é o que nos diz o psicólogo americano Carl Rogers um dos pais da psicologia humanista ninguém olha para o pôr do sol e diz assim esse pôr do sol está muito alaranjado ele podia estar mais avermelhado ou ele está muito à esquerda dessa montanha ele podia estar mais à direita isso é ruminação isso é brigar com o fenômeno da natureza isso é uma insatisfação constante isso desgasta a gente simplesmente olhemos nos deleitemos sintamos pensar demais cansa esgota estenua adoece quando o espírito de verdade diz a Kardec espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento instruí-vos eis o segundo nós invertemos a proposta do espírito de verdade a gente só pensa a gente só lê a gente só estuda só rumina só desdobra e sente pouco e a proposta não é que a gente pare de estudar de forma alguma mas que o sentir se equipare dentro do possível ao pensar é isso que promove equilíbrio harmonia sexto item são sete lembrando o sexto aceitação e Emmanuel diz pra gente no livro pão nosso consagra-te a própria cura mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos eles são vivos e educáveis sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade façamos os exames nos submetamos às cirurgias façamos o pós-operatório recorramos a tudo o que essa ciência divina que é a medicina possa nos oferecer mas não percamos de vista a necessidade de pregar a aceitação e a aceitação não é passividade não é cruzar braço e não é ser masoquista a aceitação é o não litígio com a realidade é não brigar oração da serenidade dai-me força e senhor para mudar o que eu posso mudar para aceitar o que eu preciso aceitar e acima de tudo sabedoria para distinguir uma coisa da outra porque muitas vezes nós queremos mudar o que é preciso acatar e em outras vezes a gente acata o que nós podemos e devemos alterar para melhor nas nossas vidas a aceitação entra nessa fronteira entre o que dá para mudar e o que eu preciso aceitar de forma de forma dinâmica e o sétimo e último item é a necessidade do desapego dado o caráter transitório da vida física dada a condição cronológica de estarmos de estarmos num corpo e vivermos sessenta setenta oitenta alguns um pouco mais quanto maior o apego já dizia Buda maior o sofrimento não mas eu sou uma pessoa desapegada dos bens materiais já é um passo fantástico mas há quem seja apegado aos seus pontos de vista todo ponto de vista é a vista de um ponto há quem seja apegado às suas crenças a sua maneira quase que secular de fazer uma coisa e alguém está mostrando para nós que aquilo pode ser otimizado pode ser feito com mais leveza mas nós não temos a mente de principiante apego então eu posso estar desapegado de bens materiais mas carregar antólios todas as vezes que a vida me convida a mudar eu resisto eu sou refratário e com isso eu sofro concluindo então a nossa fala em torno dessa interface do que a meditação ensina o evangelho a luz do espiritismo propõe nesses rápidos preceitos de saúde nos lembremos de um amigo espiritual que certa feita tentando nos ajudar a nos levantar diante de um momento difícil nos disse assim e compartilho com vocês as palavras desse bem feitor acredito em você no que pode e sabe fazer na sinceridade das suas intenções na ternura do seu olhar no seu sorriso amigo e fiel acredito em você ainda quando se contradiz nos momentos em que está irado amuado chateado porque respeito seus instantes de medo dúvida e dor quando me revela um pouco do que você ainda é acredito em você no seu entusiasmo vibrante na sua capacidade de refletir e seguir quando tudo te convida a desistir creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo acredito em você imperfeito falível instável por isso mesmo belo humano sensível acredito em você como acredito em Deus e na vida por tudo que você é embora quase nada ou muito pouco acredite ser acredito em você acredito em vocês obrigado A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio Rádio Rio Rio de Janeiro na Play Store ou App Store no seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro oficial e você pode ver e ouvir a emissora da fraternidade saber detalhes da programação da rádio se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro há 52 anos a emissora da fraternidade cada vez mais perto de você